Cara, mas a minha habilidade com maga também não condiz com a conta, tá ligado? Eu não sei jogar de maga direito. Não, eu tenho treinado bastante, a minha gameplay com maga melhorou bastante, mas que nem se você pegar, por exemplo, o André e o Gazeta. Mano, o André e o Gazeta não deixam os caras clicar, tá ligado? Eu não sei me posicionar bem de maga, nem nada. Mas o André e o Gazeta não deixam os caras clicar, tá ligado? Tem uma diferença aí, não, você treinando, comprou o maga agora e tá jogando recente, justamente. Cara, eu acho que o matemático não volta a jogar o game, não. Ele tá fazendo um piloto pra um cara lá, né? Que eu vi esses dias ele jogando. É que assim, se realmente ele jogasse, mano, no game... E você tem algo que joga clicando, eu tô jogando assim, agora eu queria saber a sua opinião. Nem um pouco. Eu jogava assim, às vezes eu até jogo. O mouse tá aí pra quê? Se não fosse pra clicar, não teria skill na tela. Falei, tô mais leve. Uh! Boa, passou mais oito, caralho! Boa, porra! É no nove só que é o buff, porra. Ah, que ativa! Produzir a precisão de 1.550... Caralho, viado! Bro, how do I grow PS so fast? Black card blow, bro! Black card, bro! Eu acho que o gap de power foi muito alto, mano, da 10 pra 11, velho. Tá ligado? Eu achei esse gap de power muito alto, mano. Da praça 10 pra praça 11. É, pra forçar a galera o papo. Mano, o gap de power hoje do Mirford, esquece 300k, fi. No 21, pra dar clique, são 10 Panax cada um e 40 bagulho lendário. Já no 22, 10 Panax lendário e 45 erva. Aí no X, no X e no 18, são 20 olão cada clique. No 19, são 23. No 20, são 26. E no 21, é lendário. Mano, é muito caro, velho. Construição... E como vai ser a próxima progressão da Marguinha? Cara, tô preparando uns negocinhos aí pra ela aí. Tá faltando só um... Um artefato. É o que eu deixei por último. Mas tá vindo umas novidades aí. Vai vir um containerzinho aí forrado aí pra semana que vem, entendeu? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.